A ativa, por exemplo, a Procon da Capital está com um mutirão de negociações até amanhã, descontos que podem chegar até 90%. O Alexandre Mendonça vai trazer mais informações. Como é que está funcionando esse mutirão, Alexandre? Pois é, Polito, está a todo vapor. O pessoal já começou a trabalhar desde ontem nisso, hoje aqui também, e vai até amanhã. Essa negociação que as pessoas têm, por exemplo, com alguma dívida, com a Casam, instituições financeiras, com a Celeste também, ou qualquer outra loja física ou mesmo digital, as pessoas podem se dirigir aqui justamente porque nós estamos na Semana do Consumidor e amanhã é o dia do consumidor. Então, quem tem algum tipo de dívida, quer negociar, então aqui vai ter descontos, como você falou, quase 90%. Então, é hora boa de fazer essa negociação. Estou aqui com o diretor do Procon Municipal, que é o Alexandre Farias, meu chará. Alexandre, as pessoas que tentam, qualquer tipo de dívida, pode vir aqui. O que tem que fazer? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é trazer o documento pessoal e comprovante de residência e escolher qual empresa que quer fazer uma renegociação. Se for dentro dessas seis empresas que estão de forma presencial, pode ser feito até amanhã, que são quatro bancos, que é o Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, além da Cazen e da Celesc. Pelo a plataforma do consumidor.gov.br, são mais de 80 outros fornecedores que também recebem essa renegociação proposta pelo consumidor e tem um prazo de dez dias para apresentar uma resposta. Amanhã, por exemplo, hoje fica aqui aberto o Procon Municipal, aqui na Rua João Pinto, bem no centro de Florianópolis, até às cinco da tarde. E amanhã também vai de que horário a que horário? A renegociação é das dez às cinco. Foi isso na segunda, hoje e até amanhã. Agora, quem não puder vir aqui, por exemplo, presencialmente, ainda vai ter mais uma chance? Sim. O consumidor que tiver conhecimento e conseguir utilizar a ferramenta do consumidor.gov.br, pode fazer de casa. Mas se ele não se sentir seguro de fazer essa renegociação, até dia 31 de março, ele pode se dirigir a qualquer unidade do Procon, das três unidades que o Procon possui, e fazer essa renegociação com o auxílio de algum funcionário do Procon. Já tem experiência, né? Às vezes a pessoa não está muito ali sabendo como realmente proceder. Os funcionários ajudam, então? Ajudam. E muito. Ontem já teve bastante gente procurando e hoje de manhã também? Já teve um aumento considerável, né? A gente espera, dentro desses três dias, mais de mil consumidores procurando o auxílio do Procon. Obrigado, então, Alexandre, pela sua participação. Sucesso aqui nessa operação, né? Então você que está aí com alguma dívida, né? Precisa se livrar dessa dívida. Aproveita essa semana de descontos aqui no Procon Municipal, que vai chegar aí a praticamente 90%. É bom, né? Então corre que amanhã o atendimento vai até às 5 horas da tarde, hein? Volto contigo, Polito. Valeu, Alexandre. Obrigado pelas informações. Agora, para tudo que você está fazendo...